Aqui quem tá falando é quem pode falar, pô Aqui quem tá falando é quem nem pode falar não Aqui fala e que vai na direção, entendeu, cuzão? Não é só quem fala não, entendeu? Que nós é a Uça até o final, pô A tropa massa, de verdade Se tu tentar vir de maldade São vários amigos privados Que se foi, deixou saudade Tentão de cem, nós mantém Meu AR, cospe bem Nós vai retomar Vigaro E a Cinco Boca também Alemão não se assombra Quando tu vê os traçãs É só rajar de ignorante Que o peixão peide e se borra Tropa do sante caça Feito FB na troca A relíquia do chafó Quem tá de frente é o Johan Rodrigo Tem que respeitar, pássimo A meta é voltar pra alta Saudade, maluco, muita liberdade, mas sim Nabarão é o tirice É a tropa do tio, baby, que vai vermelhar o campinho Alemão peide e se borra Sabendo que o mano abelha tá na pista Pedro Bala que assume a resposta E o mano, o sul que monta as quadrilhas Eles veio de troia no mato Estado safado Querendo problema com o homem Nós é pouco, mas é louca Quer um pelo outro E se tenta que a bala come Bala na viatura Quem me deram uma bazuca Pra me explodir tudo lá dentro de Lucas No Kitungo foi inesquecível Nós botou pra ralar É bala nos melícia Muita bala no cu do Fofim Quem tá de frente é o Ilhan Rodrigo Tem que respeitar, paci Fofinho Cê acaba de cansar de correr de nós, porra Foi correndo aí pra alta aí nessa porra aí Pra pedir ajuda pra esses otários aí Nós, porra, nós queríamos isso mesmo Já tava tudo programado Tudo programado Cês chamar eles pra cá Agora nós vamos matar vocês tudo junto